Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo? Então algumas pessoas discutem esse assunto se realmente ele morreu na sexta. Veja bem, se nós pegarmos o nosso calendário até as horas que nós temos hoje, se você falar, pô, Jesus diz que morreu na sexta e ressuscitou no domingo. Aí existem alguns textos bíblicos que diz que ele teria que morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Aí vem a pergunta, Jesus teria que ressuscitar depois de três dias ou Jesus teria que ressuscitar no terceiro dia? E aí, o que você acha? É após o terceiro dia ou é no terceiro dia? Tem diferença? Tem. Um é no terceiro e o outro é após. Pode ser no quarto dia. Bom, gente, eu vou estar compartilhando com vocês aí minha unidade desktop, que é sempre o meu esbocinho. Eu vou estar colocando alguns versículos que as pessoas fazem uso, que fala que Jesus realmente morreu e ele ressuscitou. Nós temos a primeira referência, que é Mateus capítulo 16, versículo 21, que diz o seguinte. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, a preposição no está dizendo que seria no terceiro dia. O relato de Marcos agora. O relato de Marcos capítulo 15, versículo 42, diz o seguinte. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, pois a preparação era no dia antes do sábado. Então, aqui está falando justamente da preparação que Jesus teria na Páscoa com os seus discípulos e depois da morte e da ressurreição. O relato de João também diz o seguinte. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia, o dia do banquete, daquele sábado, rogaram a Pilatos que se quebrasse as pernas e fossem tirados. Pois foi a preparação e, novamente, e era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus, eis aqui o vosso rei, foi a preparação da Páscoa. E depois tem o relato de Lucas. E aí, o que eu quero chegar aqui? Veja bem, gente. Quando diz que Jesus morreu na sexta e ressuscitou o domingo, o que ocorre? Essa referência de Mateus, referência de Marcos, referência de João e a referência de Lucas, eu vou estar fazendo a menção do sábado, por quê? Se as pessoas fazem a preparação para o sábado, a Páscoa antecede o sábado, se você contar sexta até domingo, não vai dar três dias nunca. O que ocorre? Quando as pessoas chegam à questão do sábado, não existe apenas um sábado, o qual os judeus guardavam. Eram dois sábados existentes. Existiam os sábados semanais, os sábados semanais, e existiam os sábados anuais. Se você for fazer essa conta, que Jesus morre na sexta, ressuscita no domingo, contando esse sábado semanal, não dá três dias. Logo então, isso passaria de um mito. Professor, eu acredito que três dias, sexta e domingo, sendo o primeiro dia da semana, o qual Jesus ressuscita não é um mito, porque Jesus faz alusão até mesmo da passagem de Jonas, que assim como Jonas ficou três dias e três noites, no vento do grande peixe, assim importa que o filho do homem esteja no seio da terra. Afirma-se que o termo sábado, sábado, não precisa sempre significar o sétimo dia da semana. O grande dia da expiação é chamado de sábado de descanso, segundo Levítico 23, 32. E os judeus foram obrigados a descansar em alguns dos maiores festivais, nomeadamente, no primeiro dia dos pães ázimos. Nenhuma obra poderia ser feita, senão o que cada homem devesse comer. Agora, se o primeiro dia dos pães ázimos era por si só um sábado, seria necessariamente ser precedido de uma preparação. Lucas diz, foi um dia de preparação e um sábado se aproximava. Esse sábado que se aproximava era o sábado anual, e não o sábado semanal. João também informa, foi preparação para a Páscoa, são realizadas para indicar que a preparação normal não se estende, mas a preparação especial para a Páscoa. Essa indicação é reforçada por outra observação de João, que diz o seguinte, para o dia do sábado, o grande dia. Esse é João 19, 31, quando ele fala assim, para o dia do sábado, o grande dia, esse sábado de João 19, 31, que está relacionado com a morte e ressurreição de Jesus, não é o sábado, como alguns conhecem. Esse é o sábado, o grande dia, que seria o sábado anual. Que esse grande dia de se guardar, não necessariamente teria que ser o sábado semanal. Bom, aí vem a questão, Jesus disse sobre quanto tempo ele estaria na sepultura, vamos lá? Sim, conforme o seguinte dito, porque assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem três dias e três noites no coração da terra. Mateus, capítulo 12, versículo 40. O contexto em que Jesus disse estas palavras é importante. Os escribas e fariseus estavam exigindo um sinal miraculoso para provar se ele era realmente o Messias de esperar. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, uma geração má e adulta pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, sinal, sinal do profeta Jonas. Ah, professor, agora eu fiquei inculcado com o que o senhor falou. Pô, realmente, Jesus acreditava nisso que Jonas ficou três dias e três noites ou não? Depois, no final, eu vou falar isso para vocês. Se Jesus acreditava, não é questão de acreditar, é se de fato existiu, né? Ah, mas Jesus falou. Mas porque ele falou existiu? E se eu falar que Jesus não falou? Aí o senhor vai ter que provar, professor. Então tá bom, então no finalzinho do programa vocês vão ver onde as coisas vão acontecer e o que vai acontecer e onde vai parar. Bom, esse foi o único sinal de que Jesus deu que ele era o Messias prometido. Pois como Jonas esteve três dias e três noites no vento do grande peixe, assim o filho do homem, três dias e três noites no coração da terra. Os evangelhos são claros de que Jesus morreu e seu corpo foi rapidamente colocado no túmulo no final da tarde. Pouco antes, agora vem o detalhe do pôr do sol, quando o sábado começava. Isso é João 19, 30, 42. A maioria dos teólogos estudiosos, religiosos, argumentam que qualquer parte de um dia ou de noite, conta como dia ou da noite. Assim dizem eles, os minutos finais da sexta-feira, Jesus morre na sexta-feira, tá? Conforme muitas pessoas acreditam. Por isso que existe a sexta-feira santa, tá? Seria o primeiro dia. Então você pega, vamos lá, você tem o que registra um dia e uma noite. Então você tem lá, vamos lá, um dia ou da noite. Você tem o pôr do sol e você tem o fim da arra do sol. Conta-se um dia. Então nós vamos ter o primeiro dia, sexta-feira, depois o segundo dia sendo todo sábado, é o segundo dia, e por último, os primeiros minutos da manhã do domingo, sendo esse o terceiro dia. Só que para contabilizar três dias, então você não tem que ter apenas o início do domingo. Teria que ter o término. Se Jesus ressuscita no início da manhã do domingo, isso caracteriza o quê? Dois dias e meio. Não é três dias, é apenas dois. Se pegar o calendário judaico, é isso que vai acontecer. Então se ele morre no pôr do sol da sexta, então você conta, vai, metade, né, metade. Mas vamos colocar, não, pessoal, vamos colocar que já início a sexta, já é um dia. Então vamos contabilizar um dia, ok? Contabilizou. Iniciou e fechou. Nascer, pôr do sol, um dia, sexta. Chega o sábado, nascer, pôr do sol, segundo. Aí você conta, para contabilizar um dia, nascer e pôr do sol, um dia, beleza? Então vamos pegar o domingo. O nascer, só que o problema, ainda não tinha nascido o sol. Ele estava escuro. É isso que eu vou provar para vocês. Então não chega nem, vai chegar metade, vamos colocar sexta um dia, vai. Um, dois, dois dias, não chega nem a três. Se eu contabilizar o fim da hora da sexta, que é o pôr do sol, então vamos colocar meio horário, vamos colocar meio dia, o sábado o dia todo, e o domingo, professor, e o pôr do sol, e o sol que nem lá estava. Quando Maria não vai para lá, que é ainda escuro, de madrugada, Jesus já tinha ressuscitado segundo os anjos. Então, contabiliza o que aí? Dois dias. Então faltou um dia, né? Se for pegar isso daí, então está tudo errado, está tudo errado isso daí. Mas vamos continuar o raciocínio aqui. E aí 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 E aí